Eu tenho certeza que Jesus ouviu Todas minhas rezas e me acudiu E te trouxe aqui pra cuidar de mim Fez de te joiar assim Fez morar a felicidade em mim E deu-me o mais do que eu pedi E me cuia a pé Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã E me cuia a pé Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã Da me cuia a pé Da me faze bem Da me cuia a pé Da me faze bem Da me cuia a pé Da me faze bem Faz-me tão bem esse teu rosto Esse teu rosto de madame Faz-me tão bem o teu abraço E esse abraço que me guarda E me cuia a pé Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã E me cuia a pé E me cuia a pé Ver teu sorriso ao acordar Beijar tua boca e essa maçã Da me cuia a pé Da me cuia a pé Da me faze bem Da me faze bem Obrigado.